Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo Como nos últimos anotei que eu tava enrolando muito Dessa vez eu vou ser mais direto Hoje a gente vai reagir a Naruto e Kurama Boruto Nosso adeus dos 7 minutos que eles lançaram agora a pouco Então deixa eu só botar o fone E vamos ver em 3, 2, 1 e já Pra mim só tem moral quem segue os 7 minutos nas redes sociais Segue lá a arroba 7mz oficial Não vi nenhuma prévia dessa música Nem sabia que ia ter Eu não olhei por outro ainda Mas tô acompanhando por cima Então não vai ter nada que vai me surpreender A minha graça tem um Naruto De diferente Você parece muito calmo sobre isso Meu velho amigo É inútil ter Outro tipo de Reação agora Mas é triste não poder Ter dado tempo Ah é porque o Naruto achava que ele ia morrer Se usando todo o poder da Kurama Que esteve aqui De certa forma somos mais que irmãos Estamos juntos desde que eu nasci Por que está tão sentimental Você não é assim Mas por que não relembramos um pouco Já que esse é o fim Eu era só um monte de ódio Mesmo tendo sido selado em você Quando nasceu O ódio que me cercava e desapareceu Ele vazou junto com suas emoções Várias vezes Devido a esse poder Eu era odiado por eles Mas você também me salvou E eu já perdi a conta de quantas vezes Pro mundo nós éramos monstros Só o nosso poder importava pros homens Mas você era diferente Foi o único que nos chamou por nossos nomes Já travei muitas lutas Que eu teria perdido sem a sua ajuda Não queria morrer Como um cachorro Literalmente Naruto, eu amei o tempo que eu passei com você Eu também amei Vamos ficar juntos no além também Esteve ao meu lado desde que eu nasci Morrer juntos não é tão ruim Eu disse que um de nós ia morrer Por conta desse poder Mas agora o que ele vai falar Quem vai pagar esse preço sou eu Naruto, esse é o nosso adeus Só me olha assim Eu tenho que partir Mas tome cuidado Por favor não se fa Até a gente se sentir Eu fico pensando como ficou pro Nara em tudo isso Porque ele foi achando que os dois iam Sim, foi só Akurama Nossa, uma música mais calma Uma música mais sentimental Acabou? É, tá bom Nossa, eu Pelo título, né Nossa Deus Eu imaginava que isso ia ser uma coisa mais Mais calma Mais triste, né Ainda mais quando eu vi ele Boruto Já imaginei, né Que ia vir a morte da Kurama de novo De novo não Mas enfim Iam trazer esse assunto de volta Mas foi muito diferente, sabe Como eles construíram a música Pra ela ficar Dessa forma assim Muito mais sentimental, sabe Acho que foi uma das músicas mais sentimentais Que eles já fizeram Ainda mais porque muita gente Começa a gostar Da relação entre o Naruto e a Kurama Daquele coisa assim de ódio Até eles tornarem companheiros Ali na luta sempre E eles criam essa ligação Muito forte no anime E isso faz as pessoas gostarem muito Então a morte da Kurama Assim, aquela cena ali Da Kurama falando que Só ela vai morrer Já foi triste Agora na música eles dão mais um Um tom assim De tristeza Uma nova onda de De depressão Mas enfim Era isso E se alguém puder se inscrever Me agradeceria muito E até o próximo vídeo Tchau